Vai, segue a vida, que o sonho acabou. Esqueça tudo, pense agora, viva só hoje. Tristezas não vão resolver seus problemas. Saiba também que só com fé você vai ver Que as coisas são como fumaça, que somem, que passam. Assim como as horas que deixam a gente, os outros mais distantes. Pensando em tudo que se queria ser, pensando no tempo, nas coisas que perdeu também. Pare um pouco, você precisa pensar. Pense em Deus, mostre alegria e sinta a paz. Orgulho e vaidade, não fazem bem a ninguém. Não somos nada, e no universo, somos um pó. Perdidos na eternidade, em sonhos distantes, Eternos passageiros que seguem sem ter A unir perdidos, andando, rodando, fugindo da verdade Tão crua, tão nua, sem ter onde parar Grita Alto, bem alto E todos vão te olhar E esta canção Bem baixinho E irás cantar E as vozes mais altas Em prados vão ecoar Chorando juntos Chorando juntos Cantando juntos Não vão parar E as mãos distantes vão se unir E o amor e a paz Bem juntos vão ficar Fintando as guerras Maldades e tristezas E a vida e as coisas Vai ser tudo tão lindo Tão belo, tão certo Você vai se encontrar Enfim Maldades e tristezas Que é uma Legenda Adriana Zanotto